Neste sábado, um açougueiro foi assassinado no município de Picos, localizado a 330 quilômetros de Teresina, depois de uma tentativa de assalto, quando chegava em sua residência acompanhado da esposa. O açougueiro foi morto com um tiro na cabeça e, segundo informações da polícia, o autor do disparo teria sido menor de idade. Violência com requintes de crueldade. Essas características estão presentes na maioria dos crimes cometidos por menores de idade. Este mês, em São Paulo, um marginal de 17 anos e mais dois ladrões atearam fogo em uma dentista após assalto a seu consultório. O velório da dentista aconteceu em caixão fechado devido às condições do corpo. O menor Jorge Luiz, primo do goleiro Bruno, estava presente no assassinato de Elisa Samúdio. Investigações da polícia civil afirmam que o jovem participou diretamente do sequestro de Elisa e do filho dela. Ele teria agredido Elisa dentro do carro a caminho da casa do goleiro e foi ele quem a levou para ser morta. Os constantes assaltos e assassinatos cometidos por menores de idade no Brasil têm gerado grandes discussões e trazido à tona a questão da redução da maioridade penal. A juíza da primeira vara da Infância e Juventude, Maria Luíza, fala da relação dos menores com a criminalidade. A violência está no mundo inteiro e no Brasil e no Piauí não é diferente. E o que a gente percebe é que cada vez mais esses adolescentes são envolvidos, eles são induzidos pelos maiores, até por serem menores e a punição ser menor. E talvez por isso eles acabem sendo induzidos pelos maiores, aqueles que têm a intenção mesmo de praticar o crime, eles acabam induzindo adolescentes a cometer esses crimes. A juíza ressalta ainda que é contra a redução da maioridade penal. Eu acho que tem que ser país de primeiro mundo para um adolescente de 16 anos responder criminalmente, até porque o que tem que haver é dentro da política pública criar programas de execução para que se possa fazer os encaminhamentos. A gente sabe que a maioria desses adolescentes que estão envolvidos nos diversos crimes, na prática de atos infracionais, a causa maior é vulnerabilidade social da família, falta de emprego, falta de habitação, a droga que é a porta de entrada, o álcool que é a porta de entrada para todo e qualquer envolvimento com as drogas. Então o que está faltando é isso, é dentro da política pública, programas para se executar, para que o juiz possa estar fazendo o encaminhamento desses adolescentes que estão aí à mercê da sorte nas ruas, se envolvendo com bebidas alcoólicas e com drogas, com prostituição, enfim, com toda sorte de violência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.